Tem uma notícia interessante pra você que gosta de se dedicar a ajudar o próximo, fazer a alegria de outras pessoas nessa época do Natal. Começa hoje a campanha Papai Noel dos Correios. O objetivo é presentear crianças em situação de vulnerabilidade social e as cartas já começaram a chegar. Será? Essas crianças preparam a cartinha com todo carinho, enviam pro Papai Noel. Anderson, tem cartinha por aí? Tem muitas cartinhas, uma inclusive tá aqui em minhas mãos. Já foram cadastras até o momento cerca de 1.500 cartas. São crianças que têm até 10 anos ou estão estudando em escolas públicas da primeira até o quinto ano do ensino, do primeiro até o quinto ano do ensino fundamental. Eu vou começar aqui inclusive lendo uma cartinha que é a da Raíssa e é bem interessante aqui, olha só. Querido Papai Noel, eu me comprometi, me comportei o ano inteiro e queria muito material escolar. E se o senhor não tiver condição, eu também aceitaria um sapato de qualquer marca ou qualquer coisa que você escolher. Viu que ela não exige, né? Meu nome é Raíssa, tenho três irmãos, sou calma e alegre. Tenho 10 anos. Gosto de estudar com minha mãe, meus irmãos e meu número, o número do sapato dela é 3536. Com carinho, Raíssa. Olha, até difícil não se emocionar lendo essas palavras da pequena Raíssa de 10 anos. São cartinhas como essa, que foram encaminhadas aqui para a central dos Correios. E é isso, são crianças em situação de vulnerabilidade, né? Gabriela, ela que é assessora aqui de comunicação dos Correios e pode explicar até melhor para a gente. São cartas do Estado inteiro. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia. A gente já recebeu, desde setembro, a gente fez contato com as secretarias de educação do Estado e do município e a gente recebeu cartas como essa da Raíssa, que vieram das escolas públicas, né? Como você falou, de crianças matriculadas até o quarto ano do ensino fundamental. Então, essas cartas todas estão sendo lidas e cadastradas. Já temos 1.500 aqui prontinhas para serem colocadas para adoção, serem disponibilizadas para os padrinhos. E a campanha começa hoje, né? A gente está muito feliz em abrir a campanha aqui. A gente abre o período de adoções que vai de hoje até 15 de dezembro. Então, várias cartinhas já disponíveis. As adoções podem acontecer aqui fisicamente. Essas cartinhas vão estar em quatro agências dos Correios em Aracaju. Agência Central, Agência da Rua Acre, Agência Rio Mar e Agência Dia. E, além disso, temos cartinhas também no blog da campanha. Então, a adoção pode ser física, das cartinhas físicas ou a adoção online. O blog da campanha é blognoel.correios.com.br Quem adotar uma cartinha como essa tem algum prazo para fazer entrega? Ou assim que pega a carta tem que entregar na hora? Como é que faz isso? Isso. O prazo também termina 15 de dezembro. Quem pegar uma cartinha deve comprar o presentinho que a criança pediu, embalar, colocar o número, né? A gente, cada carta tem um numerozinho. Então, o padrinho compra, embala o presente, coloca o número da carta e devolve para os Correios. Em um desses quatro pontos, né? Agência Dia, Rua Acre, Central e Rio Mar. E aí a gente vai fazer a entrega desses presentes para as crianças para alegrá-las, né? Transformar o Natal delas. E são pedidos, né? Com material escolar, tênis, bonecas, muito simples até, né? Tem brinco, tem pulseirinha, tem garrafinha de água. A gente tem um aqui que é de garrafinha de água. Então, assim, a gente tem criança que pede bicicleta, videogame, mas temos também muita criança que pede kit de massinha, kit de lápis de cor, caderno, tênis, como você leu aí, né? Então, a gente, a gente, quando a gente lê, a gente se sensibiliza e a gente espera que os padrinhos participem, porque às vezes a pessoa não pode dar uma bicicleta, mas pode, né? Dar a garrafinha de água que a criança quer. Eu vou pedir para o Marcos Andrade mostrar aqui para a gente. São algumas das cartas que foram encaminhadas. Até o momento, cerca de 1.500 foram cadastradas, mas o número pode aumentar. Então, se você está vendo aí agora o Bom Dia Sergipe, se identificou com a carta da Raíssa ou quer conhecer outras histórias, é só acessar o blog dos Correios aqui, né? Ou também ir até uma das agências, né? Que pode encontrar uma das cartas até o próximo dia 15 de dezembro, né? Você pode fazer aí essa adoção e ajudar alguma dessas crianças. Gabriela, muito obrigado pelas informações, tá certo? E é isso, pessoal. Se você quiser adotar, procura aí um desses locais, adota uma dessas cartas. Ou a da própria Raíssa. Está aqui o número da carta, tá certo? Ela está pedindo material escolar. Ou se Papai Noel não puder dar o material escolar, vale um sapato do 35 ao 36. Mas o que vale é ajudar essas crianças que muitas vezes, elas passam o ano inteiro esperando a chegada do Papai Noel. Muitas vivendo aí em situação de vulnerabilidade social. E é um gesto de carinho, de amor que vai com certeza fazer centenas de crianças aqui em Sergipe sorrirem nesse Natal. E com certeza, quem doa também acaba também ganhando com isso. Porque ver uma criança sorrindo, né? Depois de receber material escolar, um sapato, faz bem. Tenho certeza que o benefício é maior para quem doa. Priscila, eu volto com você. Obrigada, Anderson. Com certeza. A gente sempre faz a adoção aqui na TV Sergipe, né? Dessas cartinhas. E eu acho que é uma iniciativa que você pode adotar também. Tenho certeza que você vai se sentir muito recompensado. Obrigada, Anderson. Obrigada, Anderson.